E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que a história é feita na rua, ela não se apaga, eu tô pelo Rap Tio LC, começa a familiar, vem geral que vocês estão meio desanimados, tô vendo que vocês estão desanimados, eu tô aqui quase aleijado, tô pulando aqui, gritando pra caralho, vocês vão ficar quietinho, aí não, vem geral, vem geral daquele grito, eu quero ver o Rap Tio Ah que bonito, vem, 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 vem Eu ganho um beat, nesse beat eu sou crack, mas antes de ganhar um beat, eu mato essa biote, é diferente, Rap que eu faço desse jeito, isso é pra fazer beat, eu rimo nesse efeito, é tipo, de Snoop Dogg, eu sei, eu te ganho, ainda faça logo, Smokey, o Everday, tipo assim, meu amor é só Rap Tio, que é verdade, dizendo, fazendo o bagulho da hora em você, vem, guiai, meu elevado, é tipo Smokey, nesse proceder, eu sou classe igualzinho, os beats do Dr. Dre, ei, ass up, o bagulho é quadro, estilo Dre, pode crer, é estilo Dre, só que depois dessa batalha, você vai falar pra todo mundo que se apanhou no estilo LC Basta ele, basta ele, basta ele Tá, ligado, mano, eu chego mandando agora, quem tu percebe Se o papai é passinho de rap, te ganho, depois da batalha, mando deb E eu tô suave, lembrando, olha como que eu chego mandando a resposta Vem, comigo, meu mano, tu sabe que em mim, mesmo que eu faço minha bosta, olha como é que eu Chego rimando agora sem maracutaia, é beat, porque eu te ganho rimando na capital ou na praia Então fica suave, meu mano, olha como que eu chego, eu te ultrapassei Fora esse que tu fala agora, Smokey Weed Everyday Tu falou de Dr. Dre, pra mim tem demônio Dr. Dre, lembra doutor, pra ficar mais inteligente, tem que fazer cirurgia no neurônio Porque não tá adiantando nada, meu mano, olha como que eu chego, então Fazendo freestyle de louco, mandando agora, vai pra televisão, sabe por quê? LC, porque eu te bato e a minha vitória vai pra tela de LCD Vamos lá, família, barulho pra quem gostou das divas do LC Barulho pra cima do Nicolas Mais uma vez, grita pra um show, família, vamos gritar com vontade Barulho pro LC Barulho pro Nicolas Nicolas 1 a 0, Nicolas recomeça, solta o beat DJ Barulho pra ninguém Vai, voutinho, vai, voutinho Oi, família, uma salva de balas pro DJ, Dans, aí, que tá na... na condição aqui Bom, 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 bom Salva o decote, tamo junto Ai, ai Ah, aí Vou te perguntar aí Qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga Só que você não sabe mandar improvisação E pela boca o LC é só cagar Você vê que não dá Sabendo em meu mano, olha então Ando mandando fazendo freestyle, na boa improvisação Você não saca, essa parada é demais E pra começar isso, tu passa vergonha Na frente dos teus pais, que sempre tão contigo Virou meu inimigo, né, amigo? Olha como é que eu chego rimando e hoje cê perde o abrigo Sabe, né, mano, que é nego? Lá volta rimando, pique em mim Se teu talento fosse do tamanho da tua bochecha, tu tava bem Só que não sabe, então vem comigo, meu mano Então pode pá, tua bochecha é grande, mas a porrada vai no maxi lá Oh, 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 oh Pega assim, oh, oh, oh Com o preço do meu som, irmão, se encaminha Quando cê fizer o VATREC, para de falar da minha Essa aqui é a parada, eu te quebro Pode crer que nessa parada, meu mano, aqui eu não relevo É Doctor House, a rima aqui em Brasa Foi toda roda cultural, irmão, é minha casa Essa aqui é a parada Nikolaus Walter, aqui flow fighter Pra acabar com você, cê é rei third E o dub 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 do Fritale Paul Só que aqui eu te acabo e cê não fala do meu tom Cê tá ligado que agora eu faço a rima Não fala do meu som, porque eu sou foda e meu som é alva prima boa Pera, pega o flow, o seu é limitado Cê tá ligado que cê é escasso Cê tá ligado que aqui eu faço barulho Salve pros meus pais, hoje eu mato esse otário e pra eles eu dou orgulho Terceiro, 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 terceiro Par ou ímpar? Par ou ímpar? Eu pedi par e você ímpar Ele ganhou o caralho Então é isso, família terceira e ímpar L.C. começa, eu quero o D.C. Eu falei de Dr. D, só que pode crer que cê já era Eu incorporo Dr. D, a batalha é da aldeia, vira Golden Era Essa aqui é a parada, só que eu te dou um couro Isso é Golden Era, cê só conhece cota gold, mas cê não tá com o ouro Carro a boca, meu mano, que eu chego, tá ligado, eu vou remando agora porque eu tô pique de cinco pata Que a dinheta é a parada, algum dinheiro é sem batalha, e hoje não é só batalha eu levar a medalha de prata Mano, você não entende, meu mano, sinceramente, vou assim Cê tá puxando de boca da Nicolá, você diz, mano, meu mano, é só causar o teu fim Eu levo a de prata, só que eu faço com o amor Eu levo a de prata, babaca, pra valorizar quando eu for um vencedor Essa aqui é a parada, cê tá ligado que é agora Eu vou contar a derrota, mas eu boto bem mais valor nessa vitória Porra, porra de boca, valor, tá ligado só pra derrota Se botar valor na vitória, só que hoje ninguém te nota A hora que eu não faço, tá ligado, sinceramente, meu mano Vou chegando agora, vim desde 2011, pode dar mais valor aí Então hoje tu recebe a medalha de bronze Cala a sua boca, otário, que aqui eu sou o seu pai Seu rap é tão zoado que se fosse valor A bolsa de valores até cai Essa aqui é a parada, cê tá ligado, meu mano é de porc É bolsa de valores, eu sou mano, bro E se não passa, de Thiago York Mas não tem problema agora Tá ligado, mano, quem é agora? Espírito e foge na mente Se for a bolsa de valores, hoje eu te bato Então me chama de louco de Wall Street Fazendo uma grima, meu mano Só no meu nome, com quem mandou alguém me desiu Se for a bolsa de valores, hoje a ação do teu rap caiu Cala a sua boca, que nessa força Você não passa de um ponto de vista É brasileiro, você é louco de Wall Street Mas vai ficar preto igual o E.K. Batista Essa aqui é a parada, cê tá ligado, séculos aí não continua Valores eu não aprendi com dinheiro, cuzão Valores eu aprendo na rua Só que não tem problema, tá ligado no Vagabundo Que eu vou substituir, pois essa é a minha rotina Qual o preço do seu sonho, irmão? Tu largou o rap só porque o cara te pagou uma propina Mano, vamos indo agora Cê vale a minha mãe, que por isso que a minha equipe não te boicota Nem com a Laval tem mandado no trap Desculpa, meu mano, causei pra derrota Vai mostrar essa batalha, família Meu Deus do céu, velho Os caras tá virado no girai aqui, rapaz do céu, mano Haja técnica nessa porra, mano Cê é louco, o cara tá embaçado, tô embaçado Vamos lá, vamos lá Gritar pra um sonho, família Barulho pra quem gostou, vai ser mais pra ele ser, família Barulho pra cima do Nicolás Nicolás